Olá, bem-vindo ao Houses e Relax. Quando vamos construir ou reformar, pensamos na decoração de toda a casa. Queremos ter a sala dos sonhos, o quarto dos sonhos e a tão desejada cozinha dos sonhos. Porém, quando falamos em lavanderias, é comum ver aquele cantinho escondido apenas com o básico para exercer suas funções. No vídeo de hoje, vamos ver 38 ideias de lavanderias planejadas de vários tamanhos e com muito estilo. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal, pois isso nos ajuda bastante. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Com cada dia mais casas e apartamentos compactos, as lavanderias estão sendo integradas a espaços como as cozinhas, banheiros e até aos closets. Por isso, pensar em um projeto de lavanderia planejada e integrada a outros ambientes está se tornando cada vez mais necessário. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Basicamente, há dois tipos de máquinas de lavar roupas. Aquelas com abertura na parte de cima e aquelas com abertura na parte da frente. É importante saber qual máquina você irá comprar antes de fazer o projeto dos móveis e bancadas de apoio da sua lavanderia. Seja integrada a algum ambiente ou em uma área de serviço separada, uma dica importante para manter a sua lavanderia organizada e com um visual agradável é contar com armários planejados. Legenda Adriana Zanotto Muitas pessoas gostam do visual da máquina de lavar exposta no ambiente, mas caso este não seja o seu caso, uma solução é utilizar portas para escondê-las dentro do armário. Espero que tenha gostado destas 38 ideias de lavanderias planejadas. Se você gosta de arquitetura e decoração, se inscreva aqui no Houses e Relax que toda semana tem vídeos novos. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo, escreva nos comentários que vamos ler e responder, ok? Obrigada por acompanhar o Houses e Relax em mais este vídeo. Te aguardamos no próximo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!